E atenção Brasil, Nicolas Ferreira quer derrubar sigilo imposto pelo governo do Barba sobre fugas em presídio. O deputado federal do PL de Minas Gerais protocolou uma ação popular contra o Ministério da Justiça, ao qual tem à frente da pasta o poderoso ministro Ricardo Lewandowski, considerado o mais petista de todos os integrantes que já passaram pela Suprema Corte Brasileira. E vou falar, esse negócio aqui vai dar pano pra manga. Ei, você brasileiro de bem desta nação que acredita em Deus, ore, cubra a vida do Nicolas Ferreira de oração, porque está mexendo num vespeiro, meu amigo. Está mexendo com dois nichos perigosíssimos da sociedade brasileira, o crime organizado e o consórcio. Olha, você pode dar o seu like, comentar e compartilhar. É extremamente importante o seu compartilhamento aqui comigo, tá bom? Você está vendo aí o Nicolas Alves está trazendo. O deputado federal do PL de Minas Gerais protocolou, portanto, uma ação popular contra o Ministério da Justiça e Segurança Pública em decorrência do sigilo imposto a dados e estatísticas sobre fugas de presos das penitenciárias brasileiras. A medida foi apresentada na Câmara dos Deputados. O Nicolas disse o seguinte, preste muita atenção, é isso mesmo, informações importantíssimas para poder, inclusive, trabalhar a questão da segurança pública no Brasil, como, por exemplo, dados sobre fuga, estatísticas sobre o modus operandi, muitas vezes, que os presos, a maneira com que eles atuam dentro das penitenciárias para fugir, simplesmente colocaram sigilo. Não se pode mais estudar, não se pode mais divulgar os números, não é verdade? Agora, quem é que ganha com isso? O ocultismo! Esse é o grande detalhe da criminalidade no Brasil. A nossa ação popular visa anular o sigilo de todos os dados de presos que fugiram de prisões aqui no Brasil, afirmou o deputado federal Nicolas Ferreira. Pelo que me parece, há uma dificuldade de atuação por parte do governo e há algo acontecendo. Essa é uma atitude que não gera transparência, muito pelo contrário, disse o Nicolas Ferreira e segue dizendo, para Nicolas, o sigilo imposto pelo ministro Ricardo Lewandowski, o mais petista de todos os ministros que passaram pela corte brasileira, gera muito mais nebulosidade e passa a impressão de que o governo Barba quer esconder algo da população. Por que este sigilo? A administração do governo Barba, quanto aos presidiários, tem sido desastrosa. Pela primeira vez, nós vemos presidiários se evadindo de uma prisão de segurança máxima. Isso é histórico, declarou o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E mais, o parlamentar quer que seja aberto o sigilo sobre os dados que possamos saber o que está acontecendo com a segurança no nosso país e afirmou que não se pode fechar os olhos para as fugas que nunca aconteceram na história do Brasil até o exato momento. Coloca para mim aqui o que é que você pensa dessa peitada do Nicolas Ferreira para cima do poderoso, mais petista de todos os ministros, Ricardo Lewandowski, coloca aqui no comentário. É muito importante, viu gente? Muitas pessoas perguntam como é que eu faço para ganhar dinheiro de verdade através do projeto Profissão Digital. Pois é. Bom, assim como eu, você deve estar aí assistindo o nosso canal no YouTube. Eu vou ensinar você. Embaixo aqui do vídeo, embaixo do vídeo, está vendo? Está na sua tela aí. Embaixo do vídeo, você vai ver que tem o título do vídeo. Aí, China pode estar treinando o Moraes, será? Tem que assistir o vídeo aí para você saber. Aí embaixo tem um botãozinho que chama mais. Preste atenção, vou clicar nele. Está vendo que já apareceu aqui o link do Profissão Digital? Olha lá. Eu quero aprender a profissão digital. Está no link da descrição. Você vai clicar nesse primeiro link que está de azulzinho. Clicou. Pronto. Você já será direcionado. Aí, você seleciona aqui um navegador. Você já será direcionado aqui para a nossa página. Está vendo lá? Parabéns pela decisão. Estamos quase lá. Vamos ganhar dinheiro juntos? Sim. Aí, o que eu faço? Você clica nesse botãozinho verde aqui. Clique aqui. Clicou, meu filho? Pronto. Você já está dentro do projeto. Agora, preste atenção. O que eu ganho com isso? Você ganha dinheiro. Dá uma olhadinha aqui. R$754,00 por dia. Por dia. Uma média. Nós estamos fazendo aqui nesses últimos tempos. Por quê? Porque o projeto está bombando. Tem dia que a gente ganha menos. Ah, mas tem dia que a gente ganha mais. É um trabalho, gente. E o trabalho exige perseverança, aplicação de técnica, conhecimento, paciência. Por isso, você precisa aprender. Link na descrição. Já ensinei você. Olha só. Nos últimos sete dias, nosso resultado aqui. R$3.417,80. Em sete dias. Gente, só aqui nós já demos um baile no Haddad. É. No ministro da Economia. Só aqui nós já demos um tombo de potencial no projeto que escraviza a mente do povo desse país, que é ficar dependendo de benefício do governo, tá? De projetos que escravizam a mente desse povo de ficar dependendo de CLT, de salário mínimo. R$3.417,00. Já demos um baile, um baile no salário mínimo. Em 14 dias. Aí é para arrebentar a boca do balão. Em duas semanas, olha aqui o meu faturamento, gente. R$5.512,00. Em duas semanas. Rodrigo, em um mês, está aqui para você, claro, claro, transparente, abrindo para você minha plataforma aqui. Estamos juntos? Estamos juntos? Ó. Subiu e desceu? Estamos juntos? Abrindo aqui o resultado para você, que muitas pessoas têm receio de mostrar. Mas eu mostro, porque eu estou falando para você de um dinheiro que foi ganho, trabalhando aqui no Projeto Digital, R$11.081,90 em 30 dias de trabalho. Quer saber como eu faço para ter esses resultados, ganhar dinheiro, desde quando eu meti o pé na carteira de trabalho, passei a ser um empreendedor do meu tempo. Passei a empreender, repito, técnica, conhecimento e também estratégias aqui no Projeto Profissão Digital, que nós anunciamos aqui. Aqui, 100% original, que nós anunciamos há 5 anos aqui neste canal, esse projeto que tem mudado a vida de pessoas. Link na descrição. Corre agora, não perca mais tempo e garanta essa oportunidade para você, homem. Ei, ei, minha querida. Corre lá. Link na descrição. Para de perder tempo. Não perca mais tempo. Tchau. 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 E aí